Meus amados irmãos, Pastora Nadi comemora a morte do marido e ostenta certidão de óbito. Aonde vai parar o amor das pessoas? É fim do mundo. O amor de muitos se esfriaram. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Pessoal, hoje eu quero vos falar aqui da Pastora Nadi. No passado, eu trouxe muitos vídeos falando da mesma, das suas heresias, seus sonhos, suas revelações. Quem não tem nada de Bíblia, não é bíblico as revelações que ela teve. Sonhou com Emanjá, sonhou com Anja, sendo que no céu todos são assexuados. Não tem homem, mulher, anjo. É anjo, certo? Todos são assexuados. E ela trouxe muitas heresias aí, tanto é que virou piada na internet, certo? Eu vejo que ela é uma irmã séria. Vejo também que ela é uma irmã divertida. Dá para perceber que ela é uma irmã divertida. Eu acho bonito a forma dela se expressar, certo? Mas o seu estudo, mas as suas profecias, aí é que está o problema. São falsas. São falsas. Essa é a minha opinião. E eu, como homem de Deus, eu vejo isso, certo? Ela é uma boa pessoa, pessoal. Ela não é uma má pessoa. Mas no mundo espiritual, muitos casamentos estão tendo seu fim por causa da Pastora Nadi. Eu conheci a Pastora Nadi através da minha esposa Rayane, que gostava de acompanhar ela, certo? E depois a gente foi vendo, foi estudando ela. Não falou nada a princípio, né? E foi vendo muitas heresias. E também foi vendo muitas mulheres se manifestando contra os seus próprios maridos por causa da Pastora Nadi. Então, por causa disso, eu comecei a fazer vídeos, certo? Mostrando dentro da Bíblia, certo? Eu e minha esposa, a gente fez um vídeo, tá? Falando sobre isso. Dentro da Bíblia, o que pode e o que não pode no casamento, tá? Eu fiz um vídeo. Se você quiser procurar, você procura aí no meu canal que está aí, tá? É muito antigo, mas dá para achar. Então, agora eu me deparo, certo? Com essa matéria, né? Que ela ostentou a morte do seu esposo. Primeiro, eu queria perguntar para ela. Cadê o amor do início, Pastora Nadi? A senhora se lembra quando o seu esposo chegou para a senhora para pedir em namoro? Para pedir em noivado? Para pedir em casamento? A senhora se lembra da sua noite de núpcias? Pela primeira vez quando o seu esposo lhe tocou, lhe beijou? E foi concebido ali o matrimônio? A senhora se lembra da lua de mel? A senhora se lembra dos bons momentos que a senhora viveu com ele? Um momento de felicidade? Eu acredito que vocês foram muito felizes. Porque quando não há felicidade, o casamento acaba logo. Mas eu vejo que a senhora já é uma pessoa de boa idade. Seu esposo também devia ser uma pessoa de boa idade. Viveram muito juntos. Vocês lembram? A senhora lembra dos bons momentos? Agora eu quero saber por que esse ódio todo contra seu esposo? Eu quero entender por que esse ódio todo contra seu esposo? Será que Jesus iria permitir a senhora transmitir isso nas redes sociais? A senhora que é uma pessoa pública transmitir isso? Ostentar, certo? Que seu esposo desceu a sepultura? Eu queria falar a respeito desse assunto, meus amados irmãos. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, escreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário, o missionário Salataíde. Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o evangelho em todas as cidades do estado de Pernambuco. e em todos os bairros da capital pernambucana, a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então peço a vocês que vão lá no meu canal secundário, dê o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação, tá ok? Mas, amados irmãos, preste atenção nessa matéria aqui. Matéria do Fuxico Gospel, certo? E tem como título, ó, Pastora comemora a morte do marido e ostenta a certidão de óbito. Olha o que vai falar essa matéria aqui, ó. Bastante conhecida nas redes sociais por suas revelações chocantes, a pastora Nadir sempre causa polêmica por suas declarações inusitadas. Desta vez, circula na internet um trecho de uma das suas lives, onde ela comemora a eliminação do seu esposo e ostenta a certidão de óbito. Nadir diz que o marido não queria que ela frequentasse a igreja e nem que fosse pastora, mas Deus disse que iria eliminá-lo, certo? Aqui tem vários comentários, mas eu não quero ver os comentários, não. Eu queria comentar a respeito disso. Será que Deus se agrada de uma pessoa se gloriando na derrota da outra? Claro que não. É isso que eu vejo com a pastora Nadir. Ela ostentando, certo, o que Deus fez com o seu marido, porque ele estava querendo impedir o seu ministério. Ora, pastora Nadir, a Bíblia deixa claro que a mulher tem que ir pelo marido. O marido é a cabeça, a mulher é o corpo. A Bíblia deixa claro também que não há cargo eclesiástico de pastora para a mulher, certo? Agora, o que eu vejo na senhora é um feminismo, certo? É isso que eu vejo na senhora. Eu não creio no cargo pastoral feminino, pessoal, mas eu respeito. Mas eu sei que não existe cargo pastoral feminino. E eu vejo uma mulher, certo, que se despastora, ostentando, certo? É como se o marido dela não fosse nada. É como se o marido dela fosse um empecilho de ela servir a Deus. E eu acredito que não. Eu acredito que o seu esposo não era um empecilho para servir a Deus, certo? Eu acredito que se ele foi embora do mundo, foi porque chegou o tempo dele na face da terra. Não foi porque Jesus desceu ele para ela fazer a obra, não. Então, Jesus, ele não trabalha dessa maneira. Então, é muito chocante isso, né? É um escândalo na realidade. Uma pessoa ostentar, né? Dizer que Deus fez isso só para ela fazer a obra. Eu acredito, minha amada irmã, se fosse isso mesmo, você não seria a pastora. Você não se consagrava a pastora, porque cargo pastoral não existe. E eu acredito também que não foi Deus. Seu esposo desceu a sepultura naturalmente, certo? Naturalmente, porque chegou o tempo dele. E a obra que a senhora está fazendo, a senhora precisa orar a Deus. Precisa também de se arrepender de muitas besteiras que a senhora falou. Porque muitos casamentos não estão dando certo por sua causa. Se a senhora era frustrada no seu casamento, se a senhora não amava mais o seu marido, isso é culpa do casal. É culpa do casal. Primeiro, é culpa de vocês dois, porque vocês não lutaram para florescer o matrimônio. Deixaram-se desgastar. Está entendendo? Por isso que eu fiz essa pergunta no início. Por isso que eu questionei o amor. Cadê os bons momentos? As boas recordações? Então, minha amada irmã, se você é amargurada dessa forma, não transmita isso para outras pessoas. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas caindo por causa da senhora. Mulheres se revoltando contra seus esposos. Sendo que a mulher foi feita para ajudar o seu marido. A mulher deve ir pelo homem, assim como a igreja vai por Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Um homem é a cabeça, a mulher é o corpo. E a Bíblia fala mais assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola destrói. Hoje a senhora é uma mulher sozinha. Porque seu esposo desceu a sepultura. Hoje a senhora é sozinha. Com certeza sente falta. Eu tenho certeza que a senhora queria ter seu esposo de volta aí ao seu lado. Ou não? Ou será que tudo que a senhora viveu com ele foi uma grande mentira? Ou será que as recordações boas foi tudo mentira? Acredito que não. Então, minha amada irmã, para de ostentar isso. Eu sei que faz muito tempo que a senhora colocou esse vídeo. Mas mude essa forma de pensar. Porque essa forma de pensar está totalmente arbitrária. Tome cuidado, irmã Davi. Tome cuidado. Porque as palavras que o Senhor colocou na minha boca há muito tempo atrás e de muitos homens de Deus ainda estão de pé. Tome muito cuidado pelo que a senhora fala. Amém? Bem, meus amados irmãos, eu quero mostrar aqui o vídeo dela. Preste atenção. O falecido marido não queria que eu fosse pastora nem muito menos frequentar a igreja. Quando eu chegava da igreja o portão estava fechado com quatro voltas de corrente e muitas vezes eu pedia uma serrinha de ferro para serrar essas correntes para poder entrar para a minha casa. E o senhor me disse que ia eliminá-lo se ele continuasse impedindo o meu ministério com Deus e cumpriu. Olha aqui a certidão de óbito ele iria me limitar e Deus limitou ele. Bem, meus amados irmãos, agora eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Tua opinião importa muito para esse canal. Eu sei que eu não tenho como falar com todos, mas os que eu vejo eu respondo. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.